Sim, qual é o perfil hoje, se a gente for falar da agromulher, imagino que você tem relacionamento com as produtoras, as sucessoras, as que estão no campo mesmo. Qual é o perfil dessas mulheres que estão no mercado? Elas estão nas grandes propriedades, nas pequenas propriedades e mais ou menos trabalham com o que dentro do agro? Bom, vamos lá. Qual o perfil da mulher no agronegócio? Hoje as mulheres têm uma representatividade de mais de 40% nesse setor. 30% dos cargos de gestão e administração no campo são gerenciados por mulheres, ou seja, as mulheres têm a responsabilidade, são responsáveis pela gestão de pelo menos 8% do PIB nacional, algo em torno de 165 bilhões de dólares. As mulheres estão presentes no café, na hortifrute, na produção de soja, produção de milho, na pecuária de leite, na pecuária de corte, como produtoras, como gestoras, como zootecnistas, como veterinárias. Elas estão em todas as partes, todos os ambientes que vocês têm presentes, a figura masculina você tem a figura feminina. E hoje cada vez mais impede igualdade. Então se você tem uma agroindústria, você tem mulheres em pé de igualdade trabalhando como colaboradoras. Se você vai para o campo, você vê mulheres comprando, negociando, produzindo, gerenciando. E digo mais, as mulheres hoje têm um perfil, fortalezas que contribuem para o desenvolvimento do mercado. Por exemplo, as mulheres são muito mais comunicativas do que homens. A mulher fala para caramba, né? Fala palavrante. A mulher é muito comunicativa, a mulher fala mais, contribui para essa divulgação de informação. A mulher tem um perfil de gestão que é ancestral. O homem saía para caçar e a mulher sempre cuidou de várias coisas ao mesmo tempo. Então a mulher tem esse perfil de gestão já enraigado por ancestralidade. A mulher forma grupo. Olha a quantidade de núcleos femininos que não existem no agro. Então uma ideia sozinha é fraca. Agora uma ideia num grupo, ela toma corpo. Ele traz apoio, fortalecimento. Outra fortaleza importante, as mulheres são mães. O tanto de família que não tem aí nos empreendimentos rurais. O tanto que a mulher não promove a sucessão dos negócios pelos filhos. E nós mulheres temos a nossa fisiologia diferente dos homens. Por a gente ter esse lado mais emoção, a gente acaba tendo mais sensibilidade, mais empatia e contribui para a equidade de gênero.